A CIDADE NO BRASIL 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 GOES Amor de uma noite se vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Fica umas marcas de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É neste martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E vendo sua boca em minha camisa Sinais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada nos momentos mudos Eu tive de tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão e a camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E vendo sua boca em minha camisa E vendo sua boca em minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E vendo sua boca em minha camisa E vendo sua boca em minha camisa Eu acho que mereço Eu acho que mereço uma vez mais A chance de te ver Foram dez minutos de prazer e de loucura Eu vou lembrar pra sempre Dos momentos nos seus braços Deixei a minha vida e levei a sua Eu acho que mereço uma vez mais Me enroscar no seu abraço Deitado no seu colo Refazer os meus pedaços E te pedir um beijo Dizer fica comigo Viver os nossos sonhos Sem nenhum perigo Nós não pertencemos a nós dois Não pertencemos mais às nossas ilusões Nossos bons momentos Nossos dez minutos Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Nós não pertencemos a nós dois Não pertencemos mais às nossas ilusões Nossos bons momentos Nossos bons momentos Nossos dez minutos Nossos dez minutos Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Dez minutos De eu e você Somente dez minutos De eu e você Nunca mais na vida Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Nunca mais na vida Já estou sabendo Sabendo o que você reclama Amar para os seus parentes Que a sua vida Não parece vida É o mártir eterno Acho muito estranho Que você de mim Faça ao juízo Se o nosso lar Não é um paraíso Está muito longe De ser um inferno Seguir seu desejo Seguir seu desejo É viver liberta Igual um passarinho Que vai e que volta Pra onde quiser Num bater de asas Sua pretensão É de ser mulher livre Não comprometida Que prefere ser dona Da sua vida E não simplesmente Ser dona De casa Se você pretende Se você pretende Viver sempre livre Igual uma ave Sabe muito bem Aonde está a chave Pode realizar A sua vontade Se o seu desejo É fazer de tudo O que der na bola Vou deixar aberta A porta da gaiola Pra você voar Em plena liberdade No quintal de casa Eu fiz a piscina Que ela pediu Ali quantas tardes As águas azuis O seu corpo beijou Ela foi embora E do último banho Conservei as águas E aqueceu seu corpo E aquela piscina Toda perfumou Os raios do sol Faziam seu corpo Refletir nas ondas Chamando seu nome Louco em desespero Por dentro dela Vou nadando a esmo Soluzando em pranto Abraçando as águas Na ilusão gostosa Que naquele abraço Eu abraço ela Piscina Que guarda segredo Todo dia cedo Ela se banhava Sempre namorando Seu corpo de fada Seu corpo de fada Toda madrugada O sol lhe esperava Piscina Que guarda segredo Todo dia cedo Ela se banhava Sempre namorando Seu corpo de fada Toda madrugada O sol lhe esperava Tô sozinho E você tão longe Sabe Deus Por que você se esconde Onde é Que você está O coração Pede que eu te esqueça Mas você vive Na minha cabeça Com quem é Que você está Telefone Me mande Um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Deu um grito Quem sabe O vento Me traga você Em meu pensamento Eu posso te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade Devora A solidão É demais Quando é fora De hora Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Ou tira do meu coração Esse amor Que me mata O coração Pede que eu te esqueça Mas você vive Na minha cabeça Com quem é Que você está Telefone Me mande Um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Deu um grito Quem sabe O vento Me traga você Em meu pensamento Eu posso te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade Devora A solidão É demais Quando é fora De hora Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Ou tira do meu coração Esse amor Que me mata Ou tira do meu coração Esse amor Que me mata Ou tira do meu coração Esse amor Que me mata O que vou fazer da minha vida Se ela não voltar Vou morrer a cada dia Um pouco Nessa angústia De esperar Esse pranto Que cai dos meus olhos Vem do coração E tem um gosto Que a minha vida Sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Pode mais a falta Do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo E o meu corpo louco De desejo Tão carente De prazer Tentei me encontrar Em outros braços Mas não consigo Meu Deus Meu Deus A minha vida Sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir Viver Sem essa mulher Amém Se voltar pra mim Que seja logo Pois o tempo voa Sem parar Traga com você Os nossos sonhos E mande a solidão Outro lugar Se lembra que ainda Nos amamos Traga o coração Sem se voltar E algumas vezes Nós brigamos Mas nada vai poder Nos separar Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu Quem sou eu? Quem é você? Se precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos Se a saudade dói demais Se a saudade dói demais Se perdemos a razão Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Foi embora Atravessou os mares Pura ilusão Quem sabe a consciência Alivia a dor Dessa paixão E agiu por mim Entrou na minha vida Sem me perguntar Se estava preparado Com o coração livre Pra amar E quase sempre A gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém Em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma, coração E quase sempre A gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém Em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma, coração Foi embora Igual criança Eu gritei na escuridão Com medo Eu conversei O magoado Eu chorei em vão Mas sorriu pra mim De novo a esperança Vou continuar A busca desse mito Que me fez sentir O que é amar E quase sempre A gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém Em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma, coração E quase sempre A gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém Em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma, coração Corpo, alma, coração Esta noite é mais uma noite De tortura Pois você mora Eu sei de tudo Que acontece em sua casa Eu sei a hora Que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo E o desejo Se avossa de mim Coração que sofre de lacera E quase sai do peito E quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela E dou pra ela todo o meu amor Sofre, choro, mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia Vai chegar a hora Que nos meus braços Você vai dormir Que nos meus braços Coração que sofre de lacera Coração que sofre de lacera E quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre, choro, mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia Vai chegar a hora Que nos meus braços Você vai dormir Me perdoa se eu te amei Se eu fui fraco Se eu chorei Na despedida Me perdoa se eu sofrer Se eu deixei você partir Se eu deixei você partir Da minha vida Me perdoa se eu deixei você partir Pra ir embora O que será que eu me calei Não gritei Não gritei Não gritei Não te agarrei Naquela hora Não gritei O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo que eu queria O que é que eu faço Pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo que eu queria O que é que eu faço O que é que eu faço Pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdoa se eu te perdi Me mata de uma vez Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Eu não te esqueci Eu não te esqueci A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, o vento que está soprando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia, um travesseiro sobrando A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, o vento que está soprando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Se o vento soprar, no seu rosto tocar Sou eu, te dando um carinho Se o sol se esconder Se acaso chover Sou eu, chorando sozinho Amores nascem na primavera Mas nosso amor não é como era Me bate o medo e eu não sei Porque é assim Fiz com você Sonhos e planos E vou sofrer Se for engano O seu amor tem seu lugar Dentro de mim Te amo demais Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais De coração Dou minha vida Em suas mãos Amores Amores nascem Na primavera Mas nosso amor Não é como era Me bate o medo e eu não sei Porque é assim Fiz com você Fiz com você Sonhos e planos E vou sofrer Se for engano O seu amor Tem seu lugar Dentro de mim Te amo demais Te amo demais Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais De coração Dou minha vida Em suas mãos Te amo demais Agora eu sei Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais De coração Dou minha vida Em suas mãos Dou minha vida Em suas mãos Agora essa é pra todo mundo dançar Os desonestos Não sei o que posso fazer Dessa vida Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho Esperando por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade Da vontade de seguir Seus passos Mas eu sei Que alguém Já é dono Do seu coração Sinto tanto Desejo Em mim Que eu não posso Saber o que faço Pra conter no meu peito Os impulsos Da minha Paixão Não sei o que posso Fazer Da sua vida Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho Esperando por ela Por ela Por ela Por ela Quando escuto o seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor bem em frente ao bordão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Quem vai poder te dizer como estou São os meus olhos Tanto tempo e nada mudou Ainda te adoro O desejo de amar continua queimando aqui dentro E eu te sinto que tudo acabou Palavras ao vento É melhor eu abrir de uma vez É melhor eu abrir de uma vez dizer a verdade Que eu te quero de volta pra mim Eu sinto saudade Essas coisas de amor acontecem sem explicação Eu te quero de noite Eu te quero de noite Eu te quero de dia Que falta me faz sua companhia Oh baby Oh baby Te quero de noite Eu te quero de dia Não posso viver sem essa magia Baby É melhor eu abrir de uma vez dizer a verdade Que eu te quero de volta pra mim Eu sinto saudade Essas coisas de amor acontecem sem explicação E ninguém vai tomar seu lugar No meu coração Eu te quero de noite Eu te quero de dia Que falta me faz sua companhia Baby 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 Te quero de noite Eu te quero de dia Não posso viver sem essa magia Oh baby Te quero de noite Eu te quero de dia Não posso viver sem essa magia Baby 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 Não me peça pra sair da sua vida Eu não consigo O seu coração não pode me deixar Nesse castigo Sinto falta dos seus beijos e abraços Do seu carinho O meu corpo grita e queima de desejos Se eu estou sozinho Tenho guardado dentro do pego Um amor tão sincero Desesperado Todas as noites eu sempre te espero O mundo vê menos você o quanto eu te quero O mundo vê menos você o quanto eu te quero Dia e noite eu saio na minha loucura Com toda cidade a sua procura E sempre volto pra casa Com meu coração em pedaços Dizem que água mole em pedra dura Pento vai batendo Que a bola se cura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Tenho guardado dentro do pego Um amor tão sincero Um amor tão sincero Desesperado Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Pode-me se Walking Em Mas Asian Ainda vou te prender de uma vez Ainda vou te prender de uma vez Ainda vou te prender de uma vez A CIDADE NO BRASIL